Moleque brabo É o DJ Dudu, tá ligado? Carimba Carimba a PPK da novinha Carimba Carimba a PPK da novinha Carimba Moleque brabo Carimba Carimba a PPK da novinha Dedeleotex, porra Mãe tá avançada Carimba Carimba a PPK da novinha Carimba 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 a PPK da novinha Carimba Ela louca de bala Ela vem se jogando Ela louca de bala Ela vem se jogando A xereca dela vou carimbando Vou carimbando Vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando Vou carimbando A xereca dessa safada Ela tá me chamando Vou carimbando Vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando Vou carimbando A xereca tá me chamando Vou carimbando Vou carimbando A xereca dela eu vou carimbando Vou carimbando Vou carimbando A xereca tá me chamando Vou carimbando, vou carimbando A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando Eu louco, eu louco de bala Já vou chegar aqui sarrando A cerca dela eu vou carimbando Vou carimbando, vou carimbando Vou carimba, carimba A pepeca da novinha Carimba, carimba Carimba, a pepeca da novinha Carimba Vou carimbando, vou carimbando A Xereca tá me chamando É louco, é louco de bala, já vou chegar te sarrando É louco, é o de bala, já vou chegar te sarrando Às cerca dela eu vou carimbando